Não, não, eu já botei, siga em frente aí que isso aqui é só teste. Olha como é que tu consegue, Zona, você tá trabalhando aí com ele e como é que diz aí com a câmera aí de cima, né? É só acertar o vídeo? Sim, eu sei, mas quando tu enxerga direito, daí eu não consigo lidar com essa câmera aí de cima. A minha câmera é a melhor que eu tenho. Desse tamanho do que fazer o papo, que você gostou. Aí, ó. É, agora tu tem que pegar e prender e levar essa carreta lá e depois vim buscar o resto, né? Prendeu? Prendeu sim. Ele prende embaixo, ó. Eu não sei se não dá pra fazer o teletransporte aí. Acho que acho que não. Não. É por cada treino. Ele não dá. Oi? Gente, isso aqui a gente tá fazendo uma gravação, meu amigo Jonas. E é um joguinho que a gente começou a jogar, um joguinho lá de 2015. Pra quem gosta de jogo de simulação, né? Ele é o famoso Construction Simulator. É um jogo de construção no qual você constrói casa, prédio, ponte. Agora, nesse momento, o Jonas tá fazendo uma torre eólica. A gente já foi feito uma ponte e a gente tá começando a mostrar esse jogo aí. A gente tem que operar a grua, operar a guindaste, carreta. É um jogo de simulação, assim, bem bacana, né, Jonas? É, bem. E o Fernando aí é permitado. Para os fãs aí do... Para os fãs aí do... Perdão, Jonas. Para os fãs aí do... Do Eurotrans, quem gosta de dirigir caminhão e tá sofrendo, esse aí eu jogo. O carro do ovo. Ó, gente. Não é só na live do grangeiro que o carro do ovo aparece incomodado. Não, na minha... Na nossa gravação aqui também, viu? É, meu irmão, né? Mas tem que gostar hoje, hein? É, o caminho tá sentando de troca, né? Olha lá, já tá o começo dela, ó. Lembrar da drenagem, né, galera? Que é para que o carro do ovo. Para quem tá começando no Construction Simulator, essa máquina aí que o Jonas vai mostrar, que ele vai montar. Agora ele tá levando a primeira parte, ele tá sozinho e eu tô gravando. É o seguinte, é uma grua, é uma grua grande, né? Então você vai conseguir, você vai montar ela no local, né? Agora ele trouxe a primeira parte. Viu, viu, Jonas? Agora tu vai ter que fazer o seguinte, tu clica ali onde tá a máquina. Tu diz... Tu... Como é que diz? Aí ele vai ter que aparecer uma chavezinha. Ah, tu vai buscar outra? É, tô dando a esteira mesmo aqui. É, o problema é que tu pegou a carreta errada, cara. Tinha que ter pegado essa vermelha para trazer a máquina e a azul para trazer a esteira. Tá vendo? A azul é maior que tá vermelha? Mas ela dá bem certinho a vermelha, a primeira parte do caminhão aí. Lembrando aqui, o Jonas tá jogando sozinho, né? Esse jogador aqui, no modo multi-preito, consegue jogar até quatro jogadores juntos, né? E daí fica bem mais fácil de fazer as coisas, né? Se fosse jogar e tivesse em dois ou três ali, teria trazido as duas máquinas, né? No caso, a grua e as esteiras dela, que são tudo separadas, né? O restante, depois quando montar no lugar, ela aparece o restante para cima, né? Mas ela funciona assim, né? E lembrando também, né? Para quem estiver começando com esse jogo, gente, ele funciona assim. Tudo tu tem que fazer um tutorial antes, né? Compra uma máquina, tu compra a máquina, compra os equipamentos para transportar ela, e daí tu vai lá na loja ou no lugar onde o jogo te manda, e tu vai lá e faz um tutorial como ela funciona. E aí... Pô, eu só tenho que Obiatu, né? Não tu vai rodar, tá vendo? Já fica com isso da chapéu... Ah, O Lá está pequenininho, dá para decorar casinha. Só essa casinha. E lembrando que esse aqui tem uma diferença do Euro Truck e do América, né, galera? Esse aqui tu consegue jogar com ele tanto no online como no offline sem trânsito, né? Tu consegue tirar o trânsito dele que é no caso que o Jonas está sem trânsito se é com o trânsito é mais complicado Essas carretas grandes barca bem mais difícil Tem carro estacionado se tem trânsito, essas ruas apertadas que ele está passando aí agora que nem aqui, ele está subindo E ele é mais ou menos assim mais ou menos que nem o Farming aquele, como é que diz, os carros do jogo lá que tu consegue tirar lá no Farming, né? Se dá uma batida numa placa dessa aí chega a jogar o caminhão para trás É, tem bastante física os objetos do jogo Esse também é que tu tem uma manguinha aí, né? Né, velho? Aham E só relembrando uma coisa, né, Jonas? Mas depois que tu criou o, como é que diz, o teu save lá o primeiro save game desse jogo tu não consegue, se for jogar no modo online tu não consegue editar o nome, né? É o nome que está lá e acabou, né? Mas consegue colocar duas, Jonas Coloca a maná na frente, ó Coloca bem em cima, lá na frente coloca duas, uma do lado da outra Não, mais para frente Assim ele cai Coloca em cima daquela outra basezinha vermelha entre as duas e aí Que as duas Se você faz bem Eu fui falar no emprego Ah, já testou? Ué, não, financei Eu não financei nada Obrigada Pronto Cido e virasse, né? Tem que dar trabalho, hein? E aí 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 Tchau. Tchau. Você vai ter que colocar bem do ladinho da outra. Tchau. 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 Aí, tá. Que bem legal. Ô, caralho. É por isso que eu te disse que tem que ser aquela carreta azul. Aquela carreta azul é melhor. A azul, ela dá bem certinho, como é que diz, essa carreta vermelha dá bem certinho a base da máquina. E as esteiras cabem nessa aí, bem certinho a do lado da outra. É, acho que é uma bela de bão-bão-bão, né? De rarzinho. Mas acho que é melhor que acelerar o vídeo, Biza. Não, não. Não vou acelerar nada. Bato o vídeo como tá. Vídeo acelerado comigo não funciona. O negócio de vídeo tem que ser... O cara vai ficar dez minutos assistindo o Construte e a montagem da máquina. Desde o... E tá desde o começo, né? Desde que tu pegou a primeira parte, né? A ponte estalhada... A ponte estalhada... E tá desde o começo, né? E tá... Tchau, tchau. Obrigado. E vamos lá, né, gente? Quem gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, se inscreva aí no canal do Zé Trovão, no canal do meu amigo Jonas Crazy, que vai começar... Curte a página dele lá, a página do Zé Trovão também. E lembrando que o Jonas vai fazer live lá no Facebook. E nós estamos lutando aí para chegar nas 90 curtidas, nas 100 curtidas, que é o que o Facebook pede, né, para a gente começar a live lá também. Daí vai ser lives no Facebook e vídeos no YouTube. Agora, Jonas, quando tu for colocar ele, tu vai ter que ir, tu vai ter que desprender ele e tu vai ter que fazer uma coisa antes. Tá vendo aí que tem a chavezinha? Isso, clica na chavezinha. Depende de direitos. Ó, apareceu ali, Action Carbon. Clica aí. Tem que ser lá perto do outro. Não, ele dá o lugar. Tu vai ter que ver no guinço, senão ele vai dar o lugar. Tá, eu toquei, sabe o que deu? Tá, é o que foi? Essa ferramenta não tá lá para esse contato. Não, é para esse, hein? Não, e aquela máquina que estava usando não é o canto. Então, tu vai ter que pegar as outras gruas, o agrônomo. O agrônomo? Ô, Jonas, tem umas maiores, aquelas gruas-torre. Acho que deve ser aquelas gruas-torre lá. Vai na loja. Clica ali no guinço, ali, para ver o que é que ele pede. Ali do teu lado direito, lá embaixo, lá onde tá na obra. Mas tem uma menor. Ah, melhor, eu comprei. Então, compra a outra. Tá na loja. 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 É a outra. Tu foi na grande, agora desce dessa aí e vai na outra pequena. Tu vai ter que tirar um pouco, vai ter que tirar aquelas carretas de lá, com certeza é por caso disso. É, vai ter que tirar as carretas. Esse aí não é, é mais as carretas mesmo, bota as carretas bem para frente ali, as duas. Bota do outro lado esse caminhão aí. Não sei se vai ficar aí, vai ter que tirar aquelas carretas da estrada ali também. As carretas bota para frente aí, João. Essas carretas aí, bota elas para frente, as duas. Aí vai atrapalhar. Aí, onde tu botou, é pior. Não é, faz contrato. Aquele que eu te disse, tira as carretas daí, não é esse aí, esse aí não vai dar. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.